Então, pessoal, agora eu vou ensinar a fazer um bolinho, né? Bolinho fit e super saudável. Aí, o que a gente vai usar? Aqui dentro, ó, eu já coloquei, são três bananas maduras e seis ovos. E aí, agora, a gente vai usar seis colheres de Nutreve, que é esse produto da Herbalife. Então, eu já vou colocar aqui. Eu uso essa colher de medida da Herbalife, que eu gosto de me basear. Então, vão seis dessas. Vamos lá. Um, quatro, cinco, seis. Aí, a gente vai usar também três colheres de farelo de aveia. Vou pegar aqui dentro. Uma, duas. É, eu fiz uma baguncinha assim, não é? A gente vai usar três colheres de açúcar mascavo. O açúcar mascavo é opcional, se não quiser, não precisa colocar, principalmente se a banana estiver bem madurinha. Eu gosto de um bolo bem docinho, então, eu gosto de colocar. Aí, a gente vai usar três colheres de farinha de linhaça. Uma, duas, três, uma colher de chia em grão. E canela, a gosto. Assim, a gosto mesmo. Eu gosto bastante. E a gente vai usar uma xícara de granote, também é opcional. Eu gosto, fica bem gostoso. Né, Marcelo? Fica bem bom, né? Muito bom. Meg gosta também, né, Meg? Meg tá ali, ó. Gosta, Meg? Tu gosta do bolo? Gosta do bolo? Gosta, estudante? Gosta, né, filha? Bom, né? Depois tu vai papar o bolo de banana? Tá. Ó, aí aqui, ó, uma xícara, mais ou menos assim. Bota. Aí, primeiro eu mexo agora tudo, porque depois eu vou botar uma colherinha de fermento pra bolo. Agora a gente... Dura, as coisas assim, bem... Ele é bem prático. Aí tu vai ver se vai precisar de água ou não. Geralmente não precisa, ó. Porque ele já tem os seis ovos ali. São seis ovos inteiros, tá? Ó, nem vai precisar de água. O bolo, ele fica muito bom. Fica bem saudável. Bem gostoso, né, Marcelo? Tu gosta? Muito. Muito? Vai ser o teu café da tarde? Vai ser o meu café da tarde hoje. Então tá. Ficamos no treve quentinho com canela. Ó, aí agora a gente vai pegar, faltou uma colherinha, uma colherinha aqui, vamos botar aí um trântinho, pra dar uma acrescida, tá misturada. Vocês viram como é, Tati? Precisa de só misturar tudo na mão mesmo. E... Show de bola. Feito. Aí agora, vai colocar aqui nessas forminhas, ó. Essas forminhas de silicone. Eu não coloco nada, tipo, nem manteiga, nada, porque elas não precisam, elas soltam sozinhas. Aí agora a gente divide, né, nossa? Assim. Aqui. Então tá aqui, ó, galera, já dividido nas forminhas. Aí agora eu vou colocar no forno. Aí ele fica em média de 30, 40 minutos. Aí vai depender do forno de cada pessoa. Aí depois, quando estiver pronto, né, a gente faz outro vídeo, né, mostrando como que ficou a gente tomando um cafezão. Tá bom? Tchau. Tchau.